Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um Um lugar ao sol, só se alcançar quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja um coletivo Bote pá, bote peixe, saiba que a rima conspira Bota, mas quando eu deixe, ele é mó trair Começa a saca, cê sabe, né mano, e o idiota É feixe, mas é um piche nessa mamota Muito feio, assim agora, vai nessa labuta Não fala de traíra, porque cê não é meu truta Tudo bem, aqui eu falo pra tu Que você é pato e na rima, só faz rebe pra cu Hoje cê cai no palco, porque você é comum Cê cai no palco, ó o barulho, é tu Aí não vai entender, bagulhar não, porque que eu vou até amanhã Cê tenta comigo, mas sua mente não tá zã Que bosta, sempre vou fazer, não for um insano Gostar pro ser maluco que o rap é meu dono Pode ter certeza que é entulho Economiza essas clichê, cuzão Que todas as que já escutem barulho Ah, da hora, só que seu rap não tem gosto Cê não vai ganhar porque tem sardinha no rosto Aí, cê sabe que o rap que tem mensagem Dependendo, te pede, te pede na refrescagem Mas cê não consegue dar refrescagem Agora true, porque na batalha eu te chuto para um calabonço Ou a Tunísia, já que você falou de atum Já que é peixe, eu quero fazer dini Peixe no meu ponto Ah, Gabriano, Mike, bicho é o treme Se você é Tunísia, minha presença é Harry Kane Aí não vai entender o que eu tô te falando Você vem de Guarulhos, mas na batalha sou eu que tô voando Legal, no rap que não é sufoco E eu vim pra provar, mano, que não é só aeroporto Vou fazer no rap que é vã É Copa do Mundo, eu chego e subendo igual a seleção do Irã Vamos lá, família Barulho para Gabriel e Mariano Bota e feixe Gabriel e Mariano Bota e feixe Gabriel e Mariano, 1x0, certo? Cê não consegue, meu bruta, cê é nóia, então vai ver Não é Harry Kane, na verdade, cê é Harry Potter Não consegue ver, dói na rima, agora impactou Harry Potter, um demônio é Harry Potter compactou Essa aqui é a fita, vai vendo que cê tá na poça Meu mano, e mano não é pra ser nossa Sai daqui e volta pra força É Harry Potter, cê não flutua nem com Vingarde ou Leviossa Pode ter certeza, é surreal Esse cara é nóia e com certeza como uma pedra filosofal E pode ter certeza na sessão Eu sou pescador, alega rapa, sou pescador de ilusão Legal, pescador de ilusão na cultura Cê alega rapa, enquanto meu rap é igual rapadura Aê, deu pra entender, chegado Você representa o Irã, legal, você foi eliminado Rapadura, agora o monta cheque de sequela Na verdade, cê é só um personagem, eu sou o Dom L É rapadura, mano, agora cê é só blefe, mano Fala que é nordestino, mas mora lá no DF Ah, cada vez que eu nunca entrecalo é Dom L Não é xadrez, mas eu ataco igual cavalo Aê, fumei a pedra, sabe, na adrenalina Aqui tá Grifinóia e aqui tá Sonserrima Vou explicar porque eu sou o Irã, aqui na estrada É que eu represento a nação que é desacreditada Vou fazendo um rap aqui no baile E você se fudeu, porque eu mostrei por cê que eu sei fazer freestyle É xadrez e cavalo nessa sessão Xadrez, se ferrou, eu te ganho com chapéuzinho de peão Aê, você não entende, é tipo fazendeiro Esses aqui são muito fáceis, dois fuleiros Palmas nessa batalha Barulho pra cima do monta e peixe Gabriel e Mariano 2 a 0, Gabriel e Mariano